Fala galera, beleza? Como é o meu amigo? Eu estou aqui ensinando como baixar o Audacity Então, vamos lá Primeiramente, você procura Baixa aqui, né Audacity Vai ter vários Audacity Expirar Clicando Isso aqui, você vai no primeiro Aqui É gratuito Audacity Completamente gratuito Gratuito 20,20 MB O melhor que você pode colocar em português Se você clicar para baixar Aqui vai A aba vai fechar Quando tiver estelado A aba vai fechar A aba vai fechar Quando tiver estelado A aba vai abrir A aba vai abrir Esta cor aqui Audacity Audacity Seria A aba A aba Verão Aqui Cadê Adiós Marques Um Pacote 000